Música Você chegou aqui tenso cara, fiquei até com medo O jogo aí me desestresa, o Vista pegando aí em casa também cara Seu irmão Péu, não adianta se meter com umas paradas cada vez mais cabulosas Pega as pedras que o inferno deve eu te pedir? Eu não entendi, deu tempo não foi? Deu tempo não, deu tempo não, deu tempo não foi? Agora eu tenho que sumir no mundo véi Que isso de mim? Você vai pra onde cara? Calma embora hein Você cagão bicho A torre é bem alta né? A igreja é linda Cara, que vida louca Mas quando eu to cheio de problemas, sabe o que eu faço? Eu jogo bola Então Gibi, aqui é onde a gente mora, onde também você vai ficar Não, mas que legal, são sete irmãos ao todo E aí E aí E aí E aí Esse povo não sabe o que é Jennifer Bowers como inimiga E a parada amanhã? Tá dentro? Quem é aquele mocinho que eu não reconheço no meio de seus sobrinhos Raquel? Deve ser algum amiguinho Será um novo adotado? Trinta mil reais Trinta mil? O Leandro disse que os negócios estão indo de vento em poupa na Itália A Bela não pode continuar recebendo aquela fortuna pra cuidar daqueles caladinhos desidratados Pouco, vai lá, vai lá, vai lá Deve ser um sobrinho